Onde eu não tô, parece que as pessoas se matam, velho. Não parece? Esse jogo era pra tá mó clean, mó fácil. Eu sabia que ela não ia shieldar, velho. O cara é Jabu, o jogador do Salopee, pô. Você acha que ele vai shieldar em... Se fosse um Pro Player, eu não faria assim, não. Eu enfiarei um Smite no meio.